Copa Country, categoria veterano, segundo semestre 2024. Oferecimento, café cremoso, Roma Motors, Thor Componentes, Post Luz, C-Mix. Noite gelada pela segunda rodada da Copa Country. Categoria veterano, tudo pensado para a disputa desta noite. Partida entre C-Mix, Roma Motors e Thor, Post Luz, Big Boy. Falta marcada. Kleber rolou para Guilherme, que coloca Thor, Post Luz, Big Boy na frente. Um a zero. Batida para o gol. Fábio voa nela. Escanteio cobrado na segunda trave. Juliano de cabeça, deixa tudo igual. Juliano, C-Mix, Roma Motors, um a um. Valeu, moleque! Sacha leva a bola e toca para Kleber, que volta a colocar a Thor, Post Luz, Big Boy na frente. Dois a um. Bora, bora, bora! Juliano para Degolado. Thor, Post Luz, Big Boy, aumenta a contagem com Guilherme. Três a um. Nesta jogada, André evita a finalização. Thor, Post Luz, Big Boy, vem para o ataque. Carlinhos espalma. Romarinho faz boa jogada. Mas a bola passa na frente do gol. Lá vem a batida. Thiago encaixa. C-Mix, Roma Motors, chega com perigo de gol. Vamos, gente! Vamos! Segue, segue, segue! Segue, segue! Bola na área. Thiago faz a ponte. E... Romarinho bate. A bola tem desvio e chega até a Juliano, que desconta. C-Mix, Roma Motors, atrás do placar. Três a dois. Sinclair apita a falta neste lance. Juliano acerta a pontaria. E ela vai parar no fundo da rede. Juliano! Terceiro gol dele. C-Mix, Roma Motors, empata. Três a três. C-Mix, Roma Motors, cresce na partida. Olha o desvio. Carlinhos vai nela. C-Mix, Roma Motors, acelera em busca de mais gols. C-Mix, Roma Motors, acelera em busca de mais gols. Falta a favor da Thor, poste-luz, Big Boy. Thor, poste-luz, Big Boy tenta se refazer. Em busca de mais! A bola chega até Juliano, que faz o show da virada. Juliano, anota o quarto gol dele na partida. O atacante se consagra nesta noite fria, assumindo a artilharia na categoria veterano da Copa Country. CEMIX, Roma Motors, vira o jogo. 4 a 3. Sinclair apita a falta, que pode dar origem a um gol de empate para Thor, poste-luz Big Boy. Porém, a batida vai para fora. Carlinhos faz defesas sequenciais. André cobra a lateral para Juliano matar no peito e mandar no fundo da rede. Juliano é o dono de todos os 5 gols marcados da CEMIX Roma Motors. 5 a 3. Sacha, risca. Falta. Romarinho vai para a cobrança e fecha a contagem. Romarinho. CEMIX Roma Motors, 6. Thor, poste-luz Big Boy, 3. O resultado leva a CEMIX Roma Motors a vice-liderança com 6 pontos conquistados. Thor, poste-luz Big Boy, ainda não pontuou nesta segunda rodada. Mais uma rodada na noite dessa segundona. Fala para nós o que você tem a dizer desse jogo, Giva. Tem todas as características de um jogo muito equilibrado, disputado. A gente dominou muito o primeiro tempo. Segundo tempo a gente virou um calço, perdeu na marcação. No terceiro tempo foi um período equilibrado e depois a qualidade do Juliano fez uma diferença absurda. O jeito que ele batia hoje entrava. E a gente deu muito espaço e infelizmente é assim. Então acho que até o final temos que buscar a classificação pelo menos. Eu estou aqui com o cara do jogo, Juliano. Fez 5 gols para o time dele hoje. Quase vai pedir duas músicas, hein? É, hoje em dia foi bom. Dá para pedir duas músicas, Gil? Ou uma música e meia? É, eu estou dando uma só. Uma só? Uma música e meia. Jogo bom. Demorou o nosso time para engrenar. Acho que o time estava um pouquinho frio. Depois do segundo tempo conseguimos fazer algumas trocas, organizamos o time. Conseguimos fazer resultado. E o nosso time começou a jogar por uma bola ou outra no ataque. E graças a Deus consegui fazer um punhado de gols aí hoje. O que te inspirou para marcar 5 gols na rodada dessa segunda-feira? Não, o time deles tem um jogadorzinho lá, bem pequenininho, um baixinho. O nome dele é Leandrinho. Ele fez uma dupla de ataque comigo, Bebeto e Romário. O campeonato passado, eu admiro muito ele. Só que ele provocou um pouco o time. E agora ele está devendo acho que 12 ou 24 cervejas para o time ali. A gente vai tomar um pouquinho hoje no frio e um pouquinho depois no calor. Vai parcelar então, né? Vai parcelar. Vou parcelar para o Leandrinho porque senão vai ficar pesado. Qual que vai ser a música de hoje? Hoje a música vai para os meus gêmeos, para o Benjamim e para a Olivia. Cavalo e o Bretão. Uma música infantil que quando a gente está em casa com os dois, eu e minha esposa e os dois meninos, a gente escuta bastante esse desenho para eles. Olha! E quantos anos eles têm? O Benjamim e a Olivia estão com um ano e dois meses. Meu cabalo e o meu Bretão é tão bonzinho, trabalha muito e gosto muito bem. O chefe, o trato e o pano não liga. Ele é tão forte e como é que pode? Leva gente mais fona, leva a mão na sua loja para vender o queijo, leite e a manteiga. Leva gente mais fona, leva a mão na sua loja para vender o queijo, leite e a manteiga. Boa noite!